Olá, tudo bom? Hoje eu vou te mostrar técnicas passo a passo para criar uma tela de aplicativos profissional com o tema de filmes, usando o Delphi de forma simples e fácil. Bom, já aqui no Delphi, existem várias formas de você reproduzir a tela que eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá? A tela que vamos reproduzir hoje é uma tela que já foi construída em vídeos anteriores, que é essa aqui, ó. Então, iremos reproduzir essa tela aqui no Delphi, tá? Se você não viu a construção dessa tela, vai estar aparecendo um card aqui em cima para você assistir. São dois vídeos, então nesse vídeo vai ser a primeira parte e terá uma outra parte dando continuidade à construção dessas telas aqui no Delphi, ok? Então, preste bastante atenção que você vai estar extraindo muita informação nesse passo a passo. Vamos lá, vamos começar aqui pelo fundo da tela. Então, eu vou estar pintando esse fundo aqui de branco, tá? Para você pintar de branco, é baixa, você simplesmente escolher o form, né? Eu vou estar pintando o form diretamente. Então, eu vou aqui no meu form, eu vou aqui na propriedade Fill, que é a propriedade de preenchimento. E já está com white por padrão, né? Eu simplesmente vou estar alterando o Kind aqui, ó, para sólido, ó. Então, ele aplica a cor em branco para mim. No meu caso, é claro, é branco, né? Mas você escolheria aqui uma cor dentro da lista ou você pode colocar uma cor em hexadecimal aí que o Delphi consegue entender essa cor tranquilamente. Bom, vamos começar aqui pela parte de cima, né? Onde tem aqui esse pequeno ícone, tem um texto que seria o nome do seu aplicativo e em seguida nós temos aqui um outro ícone que seria um ícone de pesquisa, né? Eu já adiantei e já extraí os elementos que eu preciso, né? Que a princípio são esses aqui, tá? A ferramenta que eu utilizei para criar a tela foi a ferramenta chamada Figma, tá? Então, essa aqui seriam as duas telas que iremos reproduzir no Delphi. Essa é a primeira tela e essa é a segunda tela. Então, alguns elementos aqui que foram criados nessa ferramenta, eu já fiz uma extração daqui, tá? Transformar, transformei em imagem e estão aqui elas que serão reutilizadas aqui no Delphi, ok? Então, vamos começar pela parte de cima. Eu vou estar adicionando aqui no meu projeto um componente chamado Layout. É um componente já criado para você estruturar sua tela, tá? Você subdividir os elementos da sua tela e a gente utiliza os layouts para fazer essa organização. Então, eu vou estar colocando esse layout aqui com o top, tá? Perfeito? Ele está aqui. Dentro desse camarada, eu vou estar colocando um outro layout. Na verdade, não. Eu vou estar deixando ele aí do jeito que está mesmo porque, de certo modo, não existe mais nenhum outro elemento acima desses aqui. Então, dá para fazer de uma forma mais fácil, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Não, não. Vou precisar. Vou colocar um layout aqui mesmo, tá? Vou colocar um outro layout aqui. Esse layout, ele é filho do layout inicial que nós colocamos, né? Percebe que existe uma hierarquia aqui dentro deles. E vocês vão entender o motivo de eu ter feito isso, tá? Vou estar colocando esse layout aqui. Esse segundo que nós colocamos, vou estar colocando ele ao bottom, tá? Ele vai ficar, é o verso do top, né? Nós colocamos o top nesse primeiro, ele vai ficar acima de tudo. E o bottom é o contrário. Ele vai ficar abaixo de todos, né? Lá embaixo. Então, esse bottom, ele está aqui. Outro componente que iremos utilizar aqui seria um t-image. Ele vai estar recebendo uma imagem. E esse componente vai estar sendo alinhado ao right, né? Opa, ao left, à esquerda. Tá? Ele está aqui. Vamos adicionar já o ícone que nós precisamos, tá? Aqui, ó. Imagens. E o ícone é este aqui. Aqui. Iremos fazer certas regulagens aqui. Ele vai ficar muito grande aqui. E a gente pode regular isso utilizando margens, né? Então, é só localizar a propriedade de margens aqui. E eu vou estar colocando aqui uma margem de top de 10. E um bottom também de 10. Perfeito. Se ficar pequeno demais, a gente pode fazer alteração sem nenhum problema. Eu vou só jogar somente essa largura dele mais pra ajustar aqui. Ok? Segundo componente é o text. Eu poderia muito bem utilizar um label, tá? Mas eu estou me acostumando mais a utilizar o text. Porque o label acaba tendo muitos elementos que não precisam, tá? Então, esses elementos de text aqui foram criados para serem mais visuais e mais estáticos. Então, acaba sendo até mais leve na sua aplicação. Então, se você puder utilizar aí nos seus projetos. Então, nesse caso, seria o nome do aplicativo aqui. Cinema App. Não vou me concentrar em mudar a fonte da aplicação, tá? Porque esse é só mais um detalhe mesmo. Vou deixar a fonte padrão. Posso fazer, sim, algumas alterações de cor, né? No caso aqui, texto. Vou estar colocando um cinza mais escuro. Posso colocar esse gray aqui, ó. E a fonte, eu vou estar deixando ela um bold aqui. E eu vou estar aumentando somente o tamanho dela. Vou colocar 13 aqui. Perfeito. Tá bom. Vou fazer o seguinte. Vou estar utilizando o próprio... Vou voltar para o figma aqui. Para ver se eu consigo pegar a cor dessa fonte aqui. Ela é preta mesmo. Não, deixa eu pegar aqui novamente. Ela é preta. Ela é toda preta. Então, não tem necessidade de colocar cinza. Ela é toda preta. Vou colocar um black aqui novamente. Black. Ok. Bom. Aqui nessa imagem, eu posso dar um ctrl-c e ctrl-v. E vou estar alinhando esse outro cara para a esquerda. Para a direita, desculpa. Para a direita. Bom, como eu falei para vocês, isso aqui seria um ícone de pesquisar, né? Então, a princípio, a ideia é quando o usuário clicar nesse botão aqui, é um botão de ação, né? Então, para isso, a gente poderia fazer o seguinte. A gente vai estar colocando um botão aqui. Esse botão, ele vai ser alinhado ao right, à direita. E esse t-image, ele vai ficar dentro do meu botão. Ok. Na verdade, eu acabei colocando o t-image errado. É esse aqui. E nesse meu botão, eu vou retirar o texto dele, né? O texto de dentro dele. Ok. Agora, esse t-image, eu posso, em vez de que eu vou tirar o alinhamento dele de right, vou colocar centralizado. E aqui no botão, eu vou estar regulando aqui para ele ficar nos conformes. E vou estar localizando a propriedade de cor dele, do próprio botão, como branco. Essa propriedade de cor do botão, só tem o botão quando você tem designado o estilo para Android, tá? Se você mudar isso para o Windows, essa propriedade de pitch color, ela vai desaparecer, tá? De preferência, eu vou estar clicando aqui no meu elemento de imagem 2, que é esse ícone aqui. Vou estar alterando o ícone dele. Para justamente essa lupa aqui. E por fim, eu vou estar desativando a propriedade hit text para que ele não receba cliques. Ou seja, quando essa opção aqui está ativa, se caso eu estivesse utilizando o aplicativo, eu poderia ir com o meu mouse e tentar clicar no botão. E por algum erro meu, eu estaria clicando em cima da imagem, né? Então, pode impedir que eu clique no botão. Então, para evitar isso, eu vou estar retirando... Retirei a propriedade de clique da imagem para que ele não receba cliques. Então, somente o botão vai estar recebendo cliques. Ok? Bom, essa parte de cima já está finalizada. Vamos agora para a parte de baixo, né? Então, vamos aqui. Vamos criar um... Colocar aqui um novo layout. E temos esse texto inicial. Perceba que esses dois elementos aqui, esses dois grupos de elementos, são basicamente a mesma coisa com exceção das imagens, né? Então, a gente basicamente vai estar fazendo uma única vez e dar um CTRL-C e CTRL-V, e a gente vai estar alterando somente esses elementos aqui. Ok? Então, vamos por partes, né? Aqui, vamos estar alocando esses textos aqui, né? Então, vamos perceber aqui como eles estão alinhados. Ok? Vamos fazer o seguinte. Dentro desse layout aqui, que vai ser o grupo PAI, né? De todos eles. Dentro aqui dele, eu vou estar colocando um outro layout. Esse layout vai ser o top. De preferência, esse layout PAI, ele vai ter uma margem desses aqui, tá? Perceba que tem um espaço aqui, entre esses dois grupos aqui. Então, eu vou estar indo aqui no meu PAI, e vou estar colocando aqui uma margem de 40. Perfeito. Não precisa ser mais do que isso, não. Ok? Nesse layout aqui, que está dentro do layout PAI, vai ser adicionado um outro layout aqui. Layout. E esse layout vai ser, vai ficar o bottom. Ok? Vou estar clicando fora desse, clicando fora esse layout aqui. Perceba que dentro da hierarquia aqui, ó. Que tem um layout aqui, filho, que está dentro do layout 4. Que o layout 4 está dentro do layout 3. Então, eu vou estar selecionando aqui, o layout 4. Esse layout 4 vai receber um texto. Vou estar copiando esse text aqui. Vou estar colando aqui, ó. Eu vou estar alterando os elementos dele. No caso, são filmes em alta, né? Filmes em alta. Vamos aumentar mais aqui. Vamos aumentar mais aqui. Vamos aumentar o seu tamanho. Vamos retirar aqui o alinhamento central. Quero que o alinhamento dele seja aqui. De preferência, eu vou estar colocando aqui uma margem de 20. Na verdade, é o contrário, né? É aqui o 20. Deixa eu ver se tem mais. Não tem. Vou pegar esse mesmo texto aqui. Ctrl C. Ctrl V. Novamente. E aqui, ele vai estar recebendo esse outro texto aqui. De baixo, né? Tá vendo só? Perceba que eles estão um pouco separados, né? Vamos estar alterando aqui. A altura deles. A distância entre eles, na verdade. Opa. Perfeito. Vou estar retirando aqui o bold desse texto. Não precisa. Vou estar retirando centralizado. E aqui, realmente, ele é cinza, né? Só que não é um cinza escuro, né? Ah, esse é perfeito. Tá aqui o cinza mais claro. O texto que aparece lá é De acordo com o seu gosto. De acordo com o seu gosto. Ok. Por fim, para finalizar essa parte aqui, temos esse texto mais aqui. Que aparentemente também é um botão, né? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou estar clicando aqui. Vou estar colocando um botão aqui. Esse botão vai ser alinhado à direita, né? Eu vou estar retirando. Até poderia manter o texto de dentro. Porque o botão também tem propriedades de texto, né? A única coisa que eu vou estar fazendo aqui é somente alterar o fundo dele. Aqui, eu vou estar mantendo aqui o mesmo padrão de tamanho de texto. No caso aqui, se eu não me engano, é 13, né? Tamanho, size dele. Size 13. E o nome dele vai ser mais. Ele já é um botão, então não preciso fazer mais nada. Ok? Ok. Então, essa segunda parte nós já finalizamos, né? Vamos agora para essa parte de baixo. Que também faz parte desse primeiro grupo, né? Então, vamos voltar aqui para esse grupo. E aqui, eu vou estar colocando um outro layout. Esse layout. Eu poderia utilizar um layout. Ou eu poderia utilizar um listbox, tá? Mas nesse caso, eu vou estar utilizando aqui. É, eu vou estar utilizando esse layout mesmo, tá bom. Esse layout aqui, ele vai ficar ao client. Ou seja, ele vai estar ocupando todo o espaço aqui. É, em volta, né? E a mesma margem aqui, vai estar seguindo de acordo com esse que a gente decidiu aqui. No caso, é 20. É isso mesmo. Ou o contrário. E aqui, eu vou estar colocando 20 também. Ok? Deixa eu perceber. Existe um espaçamento aqui, né? Então, na verdade, eu vou tirar o client dele aqui. Eu vou estar colocando um botão. E aqui, eu regulo o distanciamento. Bom, aqui, vai entrar os elementos propriamente ditos. Então, aqui eu vou estar colocando um layout. Um outro layout, na verdade, né? Esse cara aqui vai ser ao left. Não, ao left. É, ao left mesmo, tá certo? É, aqui dentro vai ser um T-Image. Esse T-Image vai ficar ao top. Deixa eu só regular mais pra cá. E aqui, vai estar recebendo aqui os dois textos. Que são esses dois aqui, ó. Então, vamos lá. Um tá alterando aqui essa imagem daqui. Tá colocando já uma imagem. Um tá regulando aqui. Que ele se ocupe todo o espaço. Que ele possa. Então, vamos aumentar mais esse grupo. Ok. Vamos agora colocar... Eu vou colocar o mesmo texto aqui. Só que ele, esse cara aqui, vai ficar ao top. O alinhamento também vai sair. E aqui, entra o nome do filme, propriamente dito, né? Como ele já tá aqui. Ctrl-C e Ctrl-V. E aqui, esse texto de baixo pode ser ao client. E ele vai tá... É... Perdendo aqui. O bold, né? E aqui, ele vai tá recebendo uma cor. E aqui, também, vai tá recebendo um tamanho diferente. No caso, qual o texto que tem lá? Ação e luta, né? Seria a categoria do filme. Ação e luta. Vamos tá regulando aqui algumas coisas. Primeiramente, vamos tá colocando esse cara mais pra cima. Isso. Bom, basicamente, já temos o primeiro item aqui, né? A gente pode pegar esse layout set, dar um Ctrl-C. Clicar aqui nesse grupo, novamente. E dar um Ctrl-V. Ele vai tá duplicando pra nós aqui, né? E a gente dá uma margem aqui de 10. É o contrário ao outro lado lá. O correto seria nós não utilizarmos esse layout 6. O correto seria a gente utilizar um componente aqui pra ele exibir pra nós aqui um scrollbar na horizontal. Vou até fazer isso. Vou tá desabilitando aqui. E aqui dentro, eu vou tá colocando scrollbar, que é esse aqui, ó. Ele vai ser o bottom, da mesma forma. Ele vai tá colocando aqui 20. E 20. Vamos aumentar aqui. E esse cara aqui, que estava aqui. Simplesmente pega os itens dele e joga pra dentro do scrollbar. Opa. Vou regular a pedaço aqui. E aí Da mesma forma, é só copiar e colar aqui. Ctrl-C Ctrl-V E aqui eu coloco novamente as margens 10 Ctrl-C Ctrl-V Ele já exibe pra mim esse scrollbar, tá vendo só? Posso deslizar entre elas. Aqui, nesse primeiro, vai ter essa imagem. Esse aqui. Vamos substituir a imagem, né? Não sei qual outro aqui. Tricks 4 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 eu vou estar retirando esses scroll bars aqui porque eu não quero visualizar esses scroll bars então vou estar colocando aqui scroll bar vou estar desativando mas mesmo assim eu ainda posso manter é a movimentação aqui ó aqui vou estar alterando também é os eternos e os eternos aqui ficção e aventura o que fizemos aqui os três filmes como eu falei inicialmente é a gente pode somente copiar e colar porque a gente já tem todos os elementos prontos aqui então vou estar pegando aqui nesse layout 3 de preferência eu vou estar somente aumentando aqui no form para que eu possa ter uma margem do que eu tô fazendo aqui tá deixa eu minimizar tudo aqui para eu ter uma ideia vou dar um ctrl c aqui clicar aqui no meu form e dar um ctrl v ele replicou todos os elementos aqui eu vou estar retirando essas margens aqui que nós colocamos a princípio eu vou estar colocando um 20 aqui aqui ok bom aqui a gente vai estar alterando somente os elementos o que a gente precisa fazer novos filmes e aí e aí Legenda Adriana Zanotto E basicamente é isso aqui Nós criamos aqui a nossa tela Reproduzimos a primeira parte Espero que você tenha gostado do vídeo até aqui Se você gostou desse vídeo, deixa um like E comenta se você ficou com algum tipo de dúvida Ok? Então te vejo no próximo vídeo